É, vereadora, sim, vereadora, vamos lá, a senhora vai comungar com o que o Cabeça da Chapa quiser, com o que o João Alberto disser, ou a senhora tem a sua ideia para vice-prefeita na chapa majoritária? Qual a sua posição? Bom dia. Bom dia, Zé, bom dia, Camille, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metrópole. Você disse que não vai à China, a gente vai falar daqui mesmo, da terra superiopolitana. Meu nome é João Alberto, o atual prefeito de Mata de São João. E por quê? Assim como o nosso candidato a governador da Bahia, o ex-prefeito ACM Neto, João Alberto já mostrou que tem condições, qualificação técnica, ser um bom gestor para contribuir a esse projeto do então candidato ao governo da Bahia, o ex-prefeito ACM Neto. Então, meu nome, sem sombra de dúvida, é o de João Alberto. E eu acredito que, eu costumo dizer que a política, ela é mais dinâmica do que a vida. Então, muitas coisas ainda podem acontecer, nada está definido, nada está sacramentado. E a gente, todo PSDB, está trabalhando em prol da concretização desse desejo, porque a gente acredita que João Alberto é um grande nome e vai contribuir bastante para melhorar a Bahia. Vereadora, eu soube, tem um fonte que, dentro do PSDB, ele é dividido. Ele é dividido. Tem a turma do João Alberto e tem a turma do Paulo Câmara. A senhora confirma isso? Não, Zé. Completamente equivocada essa informação. O nome de João Alberto, ele é unânime dentro do partido. Está certo? Todos nós sabemos que o deputado Paulo Câmara tem uma aliança forte com o ex-deputado em Bassaí. Mas isso é consenso dentro do partido. O nome de João Alberto é o nome do partido. E a gente tem trabalhado, inclusive o próprio deputado Paulo Câmara, eu mesma já li em reportagens, já declarou isso publicamente em alguns sites de Salvador. Então, essa informação está completamente equivocada. Isso é consenso, o nome de João Alberto, para compor a chapa majoritária ao governo da Bahia. Pois é. E o que a senhora pensa do que está acontecendo aí dentro do PT? Qual a sua ideia desta confusão, desta novela que pode acabar terça-feira com o nome? Porque ontem eu já soube que Jacques Wagner teria se convencido a aceitar. Mário Kertz, um homem experiente, conhecedor profundo, mais do que qualquer um, disse que nunca isso vai acontecer. Desistiu e desistiu mesmo. Ficam aí três nomes para a chapa majoritária aí disputar essa eleição. Mas aí o outro nome já diz que não vai. O que a senhora pensa disso tudo, como vereadora do PSDB e oposição? Sinceramente, acho lamentável. Por que lamentável? O governo da Bahia está dando uma demonstração. E isso, na verdade, Zé, tem acontecido não só no PT, mas que eu vejo na política de um modo geral. É preciso renovar o quadro. E o governo da Bahia está dando uma demonstração que não houve essa renovação. Ou seja, é preciso manter o poder na cabeça deles, na mão de poucos. Na mão daqueles que sempre estiveram aí fazendo política. Está na hora de renovar. E é isso que o PT está fazendo. Está demonstrando que não tem esse nome, que não renovou, que não se preparou, que não se preocupou com isso. Por quê? Porque talvez a política do PT seja a política apenas irrestrita de interesse ao poder. De se manter no poder. Talvez seja essa. E isso é triste, é lamentável. Eu não acredito nessa política. Não acho que essa é a política que traz benefícios à população, que traz desenvolvimento à população. E eu acho, sinceramente, que o que está acontecendo lá no PT, essa confusão de quem vai ser, é Wagner, não é Wagner, enfim, só nos sinaliza isso. Pois é, o que eu quero entender é qual é a posição e qual é a força na Câmara Municipal em relação à candidatura estadual. Qual é a força que o vereador tem? Você pode explicar? É a vereadora Cris Corrêa. Todos nós vereadores, tanto da base quanto também da oposição, a gente tem um contato direto com a população. Somos nós que estamos lá na comunidade, essa é a verdade. Somos nós que fazemos parte dessa, fazemos essa interlocução entre a comunidade, o gestor e todos os agentes políticos. Às vezes não está no mandato, mas os agentes políticos do partido. Enfim, então, eu acho que essa é, digamos, o papel, a função importante e decisiva nesse processo. É nesse processo de articulação. Para além disso, existe uma prévia, que é justamente esse momento aí da pré-campanha, que a gente faz, que todos aí estão, na verdade, nesse processo de conversas, de articulação, quem compõe a chapa, qual é o partido que vai fazer parte, o partido que sai, o partido que entra. Agora, nós que temos mandato, como vereadores, a gente sabe exatamente quais são as necessidades dessa comunidade, justamente porque nós é que estamos lá na ponta. E a gente também, tendo essa consciência e tendo esse cenário muito de perto, vendo esse cenário muito de perto, a gente sabe quais os melhores nomes para assumir o governo da Bahia. Então, essa é a nossa contribuição efetiva. Dentro da Câmara Municipal de Salvador, já se fala em sucessão na presidência da Câmara. A senhora teria o nome? O que é que pode acontecer? Ah, mas está cedo. Nada é certo se tornando de política. Mas me fale aí o que a senhora, o que a vereadora pensa em relação ao futuro nome para a presidência da Câmara. Lhe peguei. Lhe peguei nessa. Lhe peguei. Zé, deixa eu lhe falar uma coisa. Você vinha achando que era uma entrevista? De fato, já existe, sim, uma movimentação, uma mobilização no bastidor lá, o que é natural, perfeitamente natural. A gente está num ano eleitoral, um ano importantíssimo para a população brasileira, para os cidadãos brasileiros, que é quando a gente vai eleger nosso presidente e, consequentemente, aqui na Câmara também, a gente está nesse clima de eleição para a próxima presidente da Câmara Municipal de Salvador. Eu vou discordar um pouquinho de vocês, na política a gente toma importantes decisões muito próximo. É claro que a gente vem avaliando, analisando, que é o que eu venho fazendo. Eu estou analisando, avaliando, para tomar uma decisão mais assertiva possível. É claro que às vezes a gente acaba se equivocando, mesmo com tanto estudo, com tanta análise, mas a gente quer aqui minimizar as probabilidades de erro. E é isso que eu tenho feito, e eu acredito também que muitos dos nossos colegas estão caminhando nessa direção. Está cedo, Zé, está cedo para a gente falar disso e decidir, não é nem falar. Falar, eu acho que é o momento, sim. É o momento de falar, é o momento de articular, é o momento de planejar, mas as decisões, eu acho que está cedo, sim. A senhora não colocaria, a senhora, vereadora Cris Corrêa, a senhora não colocaria seu nome, não é, para a presidência da Câmara, porque a senhora está correndo aí para ser candidata a deputada estadual. Essa informação vem de meu amigo Netão, lá da área de Mata de São João. Conhece Netão, né? Velha guarda e tal. É dentro do mitê aí de vocês, Zé. Ele é dentro. É um grande amigo, um amigo querido, Zé. É uma pessoa do bem, eu gosto muito dele. Gosto muito dele, cara do bem, alma boa. Mas me fale aí, a senhora não tem um nome para a presidência da Câmara? Um nome só? Não, não tenho um nome. Vou responder aqui a sua pergunta, Zé. Eu acho que eu, pelo menos, costumo fazer isso na minha caminhada política. Geralmente, eu assumo determinadas responsabilidades e tomo determinadas decisões a partir do momento que eu vejo que os colegas, que a população, enfim, que existe um cenário propício para isso. Não adianta a gente tomar determinadas decisões quando esse cenário não é propício, não é o tempo, não é o momento, é preciso ter uma caminhada. Enfim, eu acho que eu, pelo menos, costumo tomar determinadas decisões tão importantes e de grande responsabilidade e comprometimento, porque eu sou dessas de que, quando eu assumo, eu quero fazer bem feito, eu quero dar o meu melhor, eu acho que tudo tem o seu tempo. Então, eu só faço isso quando existe aí um cenário favorável, tá certo? Então, eu acho que nesse momento, o meu tempo, como você acabou de dizer, o cenário é favorável para ser candidata. É uma coisa que eu quero, devo ser, sim, candidata a deputada. Ainda não decidi exatamente se você é candidata a deputada estadual ou candidata a deputada federal, acho que já acumulei uma certa experiência que me garante, sim, defender esse projeto e apresentar esse projeto para a população de Salvador. É, a vereadora não é fraca, não, hein? Vai lá para a deputada federal, correndo aí atrás de voto, tá bom. Mas, deputada, o cenário político da Bahia, ele é confuso, né? Deputada é ótimo. Vem cá, vereadora, perdão. Ele é confuso, esse cenário que a gente está vivendo aí. E o outro lado também já viveu, o outro lado também já viveu. Inclusive, chegou uma época que ouvimos o seguinte, o DEM acabou. Lembra? Lá atrás, o DEM acabou? Lembro. A única pessoa que ficou foi, aleluia, o resto, todo mundo pulou fora do barco. Isso pode acontecer com todos os partidos, porque política é isso, não é, vereadora? Na minha primeira resposta, Zé, eu disse o quê? Que a política, eu costumo brincar que a política é tão dinâmica, ou mais dinâmica do que a vida. Política é exatamente isso. Hoje, você tem um determinado projeto político, você, enfim, dorme vereadora e pode acordar sem mandato. Essa é a verdade. Você dorme deputada e pode acordar também sem mandato. Assim como, é óbvio, você em um determinado momento, em um determinado contexto, que eu estava falando em relação ao cenário ser favorável, que eu falei há pouco, em um determinado contexto, você acha que pode haver a extinção de um partido, e um partido como o DEM, que tanto contribuiu para a cidade do Salvador, e deu também a sua contribuição nacional, tá certo? Porque antes do DEM, PFL, enfim, tem um histórico aí. E a sua contribuição nacional passou por esse momento, um momento específico, e no entanto, soube fazer um projeto que era necessário para a população, soube apresentar um projeto partidário, importante para a população, e soube reverter esse quadro. Isso é política, isso é reflexo da vida, a vida é assim. A vida é dinâmica e em determinados momentos você está lá, passando por um momento desafiador, por um momento de crise, se é que eu posso chamar assim, e no outro momento você já superou essa crise. E que bom que tem as crises, na verdade, eu sempre acho, a crise ela só nos traz aprendizado, porque nos tira da zona de conforto, nos faz nos mobilizar ainda mais, nos faz ampliar a visão. Às vezes a gente está seguindo numa direção que não dá mais certo, está na hora de mudar, está na hora de tentar outros caminhos. E eu acho que quando a crise chega, quando o desafio chega mais fortemente, você consegue fazer essa leitura de forma mais clara, porque você acaba sendo obrigado, pô, aqui não está dando mais certo, seguir por aqui não é mais o caminho, eu preciso buscar. Então você é forçado a ampliar essa visão. E que bom que isso acontece, que bom que a gente tem aí agentes políticos capazes de fazer essas mudanças, capazes de ampliar essa visão. O seu candidato, o ex-prefeito Assemineto, está sem apoio federal, tá? Fala-se aí que ele está tentando ali e sem apoio federal para uma candidatura não é fácil. Se fosse a senhora no lugar dele, a senhora aceitaria o apoio de Bolsonaro? Eu não, Zé. Eu não aceitaria o apoio de Bolsonaro, tá? Eu não votei nesse presidente, eu não concordo com a política desse presidente, eu acho que esse, tenho certeza que esse é um assunto muito polêmico, mas eu costumo ser fiel aos meus valores, ao que eu acredito. Eu fiz, estive na política, estou na política há quase 18 anos, é claro que boa parte deles no bastidor da política, né? Só agora que eu saio do bastidor e venho para a vitrine, digamos assim, mas em todos esses anos eu fui muito coerente com o que eu acredito, tá? Muito coerente com o que eu acredito. Agora, o ex-prefeito ACM Neto, sem sombra de dúvida, é muito inteligente, muito habilidoso e, sobretudo, muito comprometido, porque nós já sabemos o que ele fez aqui em Salvador. Eu tenho absoluta convicção que ele vai fazer o que é melhor para a Bahia e para Salvador. Não tenho dúvida disso. Como é que está o caso que a senhora está presidindo aí? Aquela situação de racismo, estudantes de escola particular no Itaigara, como é que está aquela situação? Acabou, não deu em nada? Pois é, na verdade, Zé, eu não estou presidindo não, tá? A gente montou uma comissão, inclusive com vereadores, colegas da oposição, não eu, Carbalhau, Marta Rodrigues, Suíca, e tenho que ser aqui honesta, quem tomou a iniciativa foi Suíca, e ele convidou a comissão de educação, eu sou presidente da comissão de educação na Gâmara, convidou a comissão de direitos humanos, enfim, fez aí um trabalho conjunto com importantes comissões para que a gente pudesse. Então, a gente fez uma reunião num primeiro momento, e o colégio, a instituição de ensino, se comprometeu em montar uma comissão interna para que fizesse, desenvolvesse projetos. Nós também contribuímos, demos sugestões de projetos, apresentamos para ele, que foi o que ficou acordado, essa comissão foi montada, tá, na instituição, e em dezembro, na verdade, acabou tendo a parada do ano letivo, agora a gente deve estar retomando os trabalhos. Vereadora, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui. Agradecer a pauta da nossa querida amiga, colega, jornalista, Cíntia Kelly, minha amiga, que eu gosto muito. E, em breve, vamos fazer um debate aqui. A senhora com... Aliás, já tentei isso uma vez, não deu certo, né? A senhora deu uma escapada, não podia e tal, mas tudo bem. Não passa isso comigo, eu não dei escapada. Na verdade, eu disse e continuo me colocando à disposição. Você me propôs um debate com o presidente da APLB, eu acho, sim, que a gente precisa dialogar, estou aberta ao diálogo, na verdade, a gente vai fazer um debate, com certeza, produtivo, caso isso venha a acontecer, tá? Então, estou à disposição, e naquele momento, infelizmente, por outras situações, a gente acabou não acontecendo. Vocês que desmarcaram, mas estou à disposição. Vereadora, um abraço. A senhora é muito simpática, eu gosto muito de entrevistá-la, viu? Fica com Deus aí. Muitíssimo obrigada, Zé. Tchau, tchau.